Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Genial. Estou aqui com o Felipe Vilegas, analista fundamentalista, Igor Gramignani, analista gráfico. Vamos mais uma vez analisar o que foi notícia no mercado essa semana e dar também umas dicas do que vem por aí semana que vem. Felipe, estamos no meio da temporada de balanços, né? O que você destaca aí para a gente? Bom, vamos comentar alguns balanços que a gente teve essa semana. Queria começar com o pão de açúcar, que falamos na semana passada. Bom, seguindo as nossas expectativas, superou aí o que o mercado estava esperando, mesmo com a greve dos caminhoneiros. Isso era um medo que o investidor tinha, se a greve dos caminhoneiros ia impactar ou não, mas correu tudo bem. Destaque aí para a venda das redes Açaí, que foram acima da inflação. E também esse desempenho que o pão de açúcar teve fez com que a companhia sinalizasse que, ó, vamos cumprir a meta para 2018. Então, foi bastante positivo, o mercado gostou. O mercado gostou mesmo, né? Então, vamos ver no gráfico como é que foi, né, Igor? Você tem aí o pão de açúcar para a gente? Tenho sim, Denise. Pão de açúcar até recomendei uma compra hoje, porque, na verdade, ontem passou uma resistência no 82,15 e saiu de uma tendência lateral, que a gente chama isso de formação de retângulo. Essa congestão do pão de açúcar, ela vem desde o final de abril desse ano. Então, passou maio, junho e agora julho, praticamente aí três meses em tendência lateral. Só que o que aconteceu? A resistência rompida ontem está virando suporte. Então, voltou para essa região. Aí o investidor deve se perguntar, compra agora? Agora, eu esperaria mais perto do fechamento. Se estiver acima de 82,15, está valendo. Agora está em 82,35, ainda está valendo essa entrada. E o alvo de lucro, a gente pode utilizar uma expansão de Fibonacci na própria amplitude dessa tendência lateral. Então, vou pegar aqui o Fibo, eu vou marcar na... Eu vou tirar o retângulo, só para não atrapalhar aqui a visualização do Fibonacci, ó. E vou posicionar o Fibo nessa amplitude, é 87,80. Então, esse vai ser o alvo de lucro, 87,80 é um belo potencial de lucro. E agora o loss, vamos tirar aqui o Fibonacci um pouco abaixo da mínima de ontem, que foi o Kendall que gerou essa confirmação de entrada. Pode posicionar loss num 80,69. 80,69. Então, a pergunta é, será que até 5 horas da tarde segura acima de 82,15? Na dúvida, sempre falo para os traders, na dúvida, não faz nada. Espera segunda-feira. Tá, joia. Próximo balanço que eu queria que você comentasse, Felipe, é o da Vale. Exatamente. Gostei muito dos números de Vale. Foi, no caso, a companhia divulgou um lucro abaixo do que o mercado estava esperando. Mas é aquele negócio, o investidor não pode se apegar ao título da notícia. Ele tem que ler a fundo ali, olhar nos detalhes. Mas, bom, o que eu tirei de conclusões aqui? A Vale, ela está com dívidas menores. Então, uma alavancagem reduzida. Além disso, esse resultado mostrou que ela está mais eficiente no controle dos seus custos. O que é o medo do investidor de Vale? É a oscilação do preço do minério. Só que como ela está com menos alavancagem, melhor controle de custos, Isso dá para ela uma oportunidade de que ela tenha uma melhor geração de caixa futuro. Então, isso foi muito positivo e mostra que a companhia está preparada para futuras volatilidades do minério de ferro. Além disso, ela anunciou o pagamento de proventos, de dividendos, que serão pagos, expectativa, dia 20 de setembro. E também, olha só, Denise, ela sinalizou que ela vai recomprar suas próprias ações. O que isso significa? O que isso quer dizer? Poxa, se uma companhia anuncia que vai fazer a recompra das suas próprias ações, significa dizer que ela está achando que a ação dela está barata, está subvalorizada. Então, é mais um sinal positivo para o mercado, que foi muito bem recebido e Vale está dando uma aula aí também. Igor, e o que você vê aí nos papéis da Vale? A Vale, ela passou uma resistência ontem no 52,36, linha vermelha no gráfico. Provação, probabilidade de subida até os R$56,00, resistência fortíssima. Ô, Denise, parece o gráfico de um queijo suíço, fica deixando um monte de gap. Deixou dois de alta e continua empurrando, então ainda vejo força compradora. Próximo balanço de destaque da semana, Ambev, né? Ambev. A Ambev animou também bastante os analistas, surpreendeu o mercado, e ela soube aproveitar muito bem a Copa do Mundo, Denise. Ela, digamos que teve uma boa execução. Vendeu muita cerveja, hein? Vendeu muita cerveja. E qual que foi o destaque? O que eu queria mostrar aqui? Ela fez uma forte campanha de marketing e, com isso, ela conseguiu aumentar o volume de vendas e por um preço maior, aproveitando esse momento da Copa do Mundo. Então, a receita surpreendeu o mercado, foi muito positivo. E olha só, Denise, Ambev teve 15% de aumento no lucro na comparação anual. Então, foi um resultado bastante interessante. O mercado gostou? O que você viu aí no gráfico? Gostou, mas pode fechar trade, né? Ontem também entrou já guepado, foi mais de 5 de alta, mas já entrou guepado. E hoje está na barreira, que é 20,15. 20,15 é alvo de lucro aí para os compradores. 20,19 agora fecha trade, Ambev na resistência. O que é que entra guepado? É quando o papel às 10 da manhã, ele já entra numa alta, por exemplo, mais 1, mais 2, mais 3. Porque é uma ação, ela nunca fecha no preço de abertura do dia anterior. Então, tem um leilão de abertura que começa 9h45 da manhã, 15 minutos antes de abrir o pregão. E se tem mais players colocando para comprar nesse leilão de abertura do que vender, ele já entra em alta. Então, não deu para pegar esse trade da Ambev. Passou 19,33. Ontem, a abertura já foi lá no preço de 19,65. E aí, como hoje já batendo no 20,15, quem estava posicionado, encerra. Resistência é ponto de venda para o grafista. Ok. E os em Minas? Bom, Denise, então, os em Minas acabou divulgando o resultado hoje pela manhã. Acabou frustrando um pouco as estimativas aí do mercado em relação ao seu lucro. Na verdade, não o lucro, é o resultado final. Ela que acabou tendo um prejuízo de 19,1 milhões ante a um lucro de mais de 150 milhões no ano passado. Ela deve isso à variação cambial neste período. Então, o dólar alto acabou pressionando o resultado de os em Minas. Mesmo assim, a receita dela acabou superando as estimativas do mercado, motivado pelos maiores preços que ela está aplicando aqui no Brasil e também para exportação. O que você vê nos gráficos aí para a gente de os em Minas, Igor? Denise, rapidinho. Na terça-feira dessa semana, 24 de julho, estourou resistência, 8,85. Fez um pivô de alta, deu compra na os em Minas. Uma resistência rompida pode virar suporte. É justamente o que está acontecendo hoje. Voltou para o 8,85. Aliás, a mínima foi o 8,83 e agora tem 9,08. Então, é compra imediata na os em Minas. Alvo, 9,70. Próxima barreira. Loss um pouco abaixo do 8,85, deixa aí um Loss no 8,59. Queria que você mostrasse para a gente outras ações que você está vendo oportunidade agora. Você tinha me falado antes que você está vendo oportunidade em B2W. Verdade. BTOW3 tem duas formações acontecendo. Um canal de alta que está pontilhado em roxo e uma bandeira de alta que está traçada em azul. Agora, qual dos setups vai dar entrada? É isso que o investidor tem que acompanhar a próxima semana. Nesse momento, hoje, toca na LTA, que é coincidente com uma média. É suporte forte no 28,54. Essa linha laranja é a média de 21. Então, tecnicamente, bateu na média, segurou, pode dar compra. Agora, Igor, eu quero esperar a bandeira. Aí, é só na casa do R$30,20, mais ou menos. R$30,20, na próxima semana, pode validar a bandeira e dar compra. Objetivos R$31,29, R$31,77, R$32,25. São as resistências. E metal leve? Outra bandeira de alta, bem desenhada, né? A perna de alta dela é maior até, eu diria, do que a B2W. Só que está em cima da linha de resistência da bandeira. Não dá para comprar ainda. Espera a próxima semana. Fechando numa casa de um R$27,70, R$27,80, pode abrir compra. Objetivos R$28,50 e R$29,00 arredondando. E Minerva? Bife 3, Minerva. Minerva, nós temos uma formação de pivô de alta. Olho no lance, hoje está tentando passar o R$7,30. Tentou fazer isso ontem, voltou. R$0,05 apenas acima da resistência. Se 5 horas da tarde fechar acima de R$7,30, para segunda-feira compra. Objetivo R$7,90. R$0,10 abaixo da resistência imediata, que é o 8 cravadaço. Só lembrando a quem está nos assistindo que esse programa está sendo gravado mais ou menos meio-dia, agora é um pouquinho depois de meio-dia, dessa sexta-feira. Filipe, semana que vem ainda tem mais um monte de balanço, né? Um monte, Denise. Começar na segunda-feira, Itaú Unibanco, dia 30, Cielo e Raia Drogazion. Na quarta-feira a gente tem BR Distribuidora, que seriam os postos BR. E na sexta-feira, uma das queridinhas do mercado, Petrobras, divulga os seus dados de balanço. Então, sexta-feira, dia 3 de agosto. Mas tem outras coisas, além de balanço, tem reunião de juros, né? O que tem semana que vem? Exatamente, acho que semana que vem vai ser uma semana muito agitada, porque no dia 1º de agosto, quarta-feira, nós temos aqui decisão do Copom sobre a taxa de juros a ser aplicada aqui no Brasil, na verdade é o Meta Selic. Acredito que isso não deva fazer preço, o mercado esperando realmente uma manutenção em 6,5%. É ficar de olho no comunicado, saber se o Willian vai fazer alguma sinalização, mas com o dólar aí um pouquinho mais calmo, a inflação também de certa maneira controlada, acredito que não haverá nenhuma novidade. O Willian Goldfein, presidente do Banco Central. E também teremos decisão do FED, que é o Banco Central americano, sobre a taxa de juros a ser aplicada lá nos Estados Unidos. E para finalizar na sexta-feira, temos aí os dados de Payroll, que seriam os dados de mercado de trabalho nos Estados Unidos. O Igor gosta bastante aí desses dados, né? É o dado que mais mexe com o dólar índice, né? É, isso aí é sexta-feira? Sexta-feira, às 9h30. 9h30 da manhã. Isso. Tá jóia. Rapaz, obrigada, viu, pela presença de vocês aqui comigo mais uma vez. E a você, muito obrigada pela sua audiência. Continue acompanhando os programas aqui do canal da Genial Investimentos. Muito obrigada e até a próxima.